O que é o BTV3? Eu faço o mínimo de questão que ela goste pra mim E tiro o chapéu pra ela Com tamanha falsidade Que ela usa dentro da gaiola Então o meu jogo Já deu pra perceber qual é É ser real Eu sou um Flávio Henrique real, sem máscara Quando eu mando alguém se arrobar Quando eu falo alguma coisa errada Quando eu xingo, quando eu maltrato Quando eu humilho É porque também sou eu que estou ali Eu não aguento calado, eu não levo desaforo pra casa O que eu tenho que dizer é na lata Então dos poucos amigos que eu tenho dentro da gaiola Tiro o chapéu pras amizades tão sinceras Que eu tenho dentro dessa gaiola Mas pra pessoas falsas Que eu não gosto E que eu não faço o mínimo de questão que ela goste de mim O meu voto vai pra Angela E quanto que ela tiver dentro da gaiola Todos os meus votos irão pra ela É impressionante Que eu vá pro estilingue milhões de vezes Porque parece que a gaiola toda escolheu sempre me colocar no estilingue E eu adoro isso, sabe por quê? Porque cada vez que eu volto Eu volto pra me vingar dessas pessoas que usaram da falsidade E não foram transparentes Na hora que me coloca no paredão Então, oito pessoas votaram em mim Uma já saiu Tenho fé em Deus Que o Kiko sai de dentro dessa gaiola Porque estou morrendo de horrores de botar E de pedir votos para ele Mas o meu paredão hoje Eu coloco a Angela Porque eu quero fora os canários Todos os canários Essa gaiola vai ser onda Vai voar asa pra todo que é lugar Vai voar pena, meu amigo Pra tudo que é lugar Porque Flávio Henrique voltou Flávio Henrique está no jogo Flávio Henrique sente o BTB E Flávio Henrique não é vagabundo Flávio Henrique vai lhe cuidar de um por um Pra cada um procurar o seu lugar Agora, as pessoas que me adoram Um beijo muito grande Adoro, eu amo demais meus amigos Eu tenho muitos amigos também dentro dessa gaiola Um Brasil inteiro Minhas redes sociais que sempre estão votando Me ajudando, ó Beijo pra todo mundo Agora estou no jogo e vou jogar E vai voar pena pra tudo que é lado Beijo, fui E vai voar pena pra tudo que é lado E vai voar pena pra tudo que é lado Beijo, eu amo demais E aí E aí E aí E aí